Fala galera, eu sou vocês, hoje eu vou chamar vocês aqui a como fazer o suporte para o seu fone, seu handset na verdade, então é bem simples, você vai precisar de quatro, três, dessas aqui ó, tem dois aqui em cima e cano né, medida o que você quiser, né? A medida não sei qual é a minha, então só para mostrar para vocês, para vocês terem uma ideia de como que faz né, aí vocês veem a medida que vocês querem, do jeito que vocês querem, então é bem simples, um, coloca um aqui, né, esse tamanhozinho aqui, e coloca este aqui dentro também, né, vai ficar, tem que ficar assim, né, e pegar um pequenininho desse, mais outro pequeno, certo, para ficar desse jeito, e coloca ele aqui, e aqui, ele aqui sobe, e coloca um que é maior né, de todos, coloca aqui, e um T, assim, reto né, para você colocar o seu handset, então é isso, está pronto, se quiser pintar, só pintar, se quiser não precisa, e aqui ó, pronto, perfeito, E, ajuda bastante na mesa, que seu fone fica jogado na mesa assim, já ajuda bastante, então, se quiser pintar, é a sua escolha, então é isso galera, é um vídeo rápido, o vídeo de ensinar vocês a como fazer essas besteiradas de cano, e é isso aí, valeu, falou!